Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Esteli Veranes e aqui é o TodaRotina E hoje lhe estrago Tag minha estante Eu resolvi fazer essa tag Apesar de já ter feito uma da estante completa Há muitos anos atrás Porque temos muitas aquisições De livros Então eu resolvi ao invés de fazer Um vídeo mostrando toda a minha estante Que vai ficar meio enfadonho, pensativo pra caramba Eu resolvi separar ela por bloquinhos Então vamos por partes Cada prateleira tem um tema No caso, os HQs Tem na verdade duas prateleiras E é isso Vou mostrar pra vocês E depois eu volto Aqui estão os meus HQs Alguns enfeites de viagem Isso aqui gente É uma caixa que eu estou pra sortear há muito tempo Tem um monte De marcador de livro aqui dentro Sério Mas é muito mesmo E o outro É esse aqui Aqui ficam HQs Tipo o Corvo, Batman Do Zelda E parece até muita coisa Se você olhar assim Mas eu realmente não estou comprando mais absolutamente nada Que seja em mídia física Gente, eu parei de comprar livros Tem muito tempo Muito tempo mesmo Esses são aqueles que a gente queria ter Mas Nossa, uma forma de gelo Vocês vão se perguntar O que que é isso? É de tinta É pra pintar Enfim Treinos, treinos de aquarela É... Me perdi Ah tá Não compro mais livros físicos Tem muito, muito tempo mesmo Agora eu só compro o livro pro Kindle Porque eu acho bem mais prático E assim É um trabalho Pra limpar tudo isso Eu tenho que tirar tudo Depois botar Limpar Depois botar tudo no lugar Dá muito trabalho Eu amo a minha estante Mas ela definitivamente não Irá ganhar novas aquisições E assim Não é balela Eu realmente não estou comprando mais livro Ultimamente Não tá dando Bom, agora eu vou tirar E mostrar pra vocês pertinho Um pouco mais deles Primeira tem aqui Essa coleção do Zeldinha Que Gente, eu ainda não li E é por isso que eu não compro mais livro Porque comprar só pra ter Não faz sentido Tem esse aqui Esse eu já li os dois várias vezes Minha amiga me deu de presente E eles são assim Revigorantes Tem várias coisas que você vê E você fala assim Meu Deus Parece que estão me espionando Vendo totalmente a minha vida E escreveram o livro E assim É muito legal Esse aqui é mais pra quem tem gato Gosta de gato Que é o meu caso Temos Esse aqui eu também não li ainda Ó Eu acho que é sobre chobunato Não vou saber dizer pra vocês Eu comprei de presente pro Hugo Na verdade Ó Ele é muito lindo Bem no estilo mais antigo Assim Mas é muito bonito mesmo Só que eu não tive coragem De ler ainda Esse aqui eu já li um milhão de vezes Porque ele tem dietinhas também Mas ó Ele é muito engraçado Tem até um dorama que lembra muito ele Que é o My Venus Recomendo muito Tanto o livro quanto o dorama Temos aqui Ghost in the Shell Ó O volume 1 e 2 Dentro é tudo branco O primeiro eu já comecei a ler O segundo que ainda não tive coragem Mas Em breve Leremos Esse aqui eu comprei numa Bienal O pessoal tava com a banca lá O desenhista tava lá O roteirista e tal Foi muito maneiro Eu comprei pra dar um apoio pro cara Também porque achei maneirinho É brasileiro Achei legal Dar uma Incentivada Esse aqui foi um presente Eu também ganhei Tem muitos anos já Ganhei de aniversário Ele é bem bonito Eu gosto bem mais dele do que do filme Na real Achei o filme muito apelão E no Opa E aqui eu acho que Deu pra expressar mais Os sentimentos e tal Esse meu favorito Que infelizmente Eu não vou continuar a coleção Vou ficar só com esses três primeiros Porque sai caro Porque sai caro né gente Comprar HQ Eu amo Conan Nossa De paixão Temos esse Que é a piada mortal Gosto muito Já li Esse é um dos que de vez Quando eu leio de novo Que eu esqueço Aí eu vou lá e leio de novo Acho bem legal Ele é muito bonito Tem uns esse do Corvo Gente Vocês não tem noção Eu Desde criança eu fui apaixonada Pelo Corvo Muito 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 Quando eu soube que O filho do Bruce Lee Morreu fazendo o filme Eu fiquei tão triste Nossa Eu fiquei de luto real Assim Real Real E esse aqui também Ó Esse eu já comecei A ler Esse eu já li Todo ele Uma vez E comecei a ler De novo Recentemente Como eu disse Eu sou apaixonada Pelo Corvo Depois do Conan Ele é meu queridinho Esse aqui O Hugo me deu Do penadinho Eu achei muito fofo É um dos meus Personagens preferidos Do Turma da Mônica E assim Eu achei ele Uma gracinha Ó Ele é colorido O cheiro da tinta É um pouco forte Mas eu gostei Mesmo assim E ele é muito lindo Muito muito lindo É um dos meus preferidos Também E por último Desse Dessa sessão Temos esse Da Liga da Justiça Eu nem sei se eu vou conseguir Virar aqui direito Pra vocês Mas olha Agora Não sei se vocês são assim também Mas o cheiro Pra mim Desse aqui Me impediu de ler ele rápido Eu queria muito Mas o cheiro É muito forte Da tinta E eu fiquei assim Atacada da alergia Mesmo assim Eu gosto bastante dele Acho bem bonito A história é bem longa Tá Mas eu acho que vale a pena Assim Pra quem é fã Achei muito lindo Todos esses A gente virou Meio que colecionador Assim Eu já li todos esses Eu já li todos esses Vamos para a segunda parte Pois bem Essa aqui E eu queria paro E eu queria parar redondo Não parei no décimo Para no vigésimo Não tem problema Até porque Eu tô ficando com pouco espaço Na estante Como eu disse Espaço Tempo pra limpar São coisas que Estão me atrapalhando um pouco Então Talvez eu compre Só mais dois Dezenove e vinte E pare Fique só Assistindo o mangá mesmo Até porque o mangá Já mudou tanto Que assim Não dá pra seguir Não dá pra seguir mangá Eu amo Saitama Achei ele muito fofo É o meu herói preferido Do momento E Tenho também Esses dois Que é o marido Do meu irmão Volume 1 e volume 2 É muito bonito É assim Ele fala sobre o viúvo Do irmão dele E é um pouco doloroso Assim Não vou falar pra vocês Que é uma leitura Assim É gostosa Mas ao mesmo tempo Vai te pegar muito No emocional Pelo menos eu Fiquei encantada Achei lindo Tem a criança Que Criança né Sempre deixa mais leve O ambiente Mas mesmo assim As coisas As conversas Quando você perde Uma pessoa É difícil E os dois perderam No caso Mindo Os três É porque eu acho Que a menina Não chegou a conhecer O tio Mas é Nossa É lindo demais Eu queria poder ver Um dorama Desse mangá Porque ele é muito fofo Muito Muito fofo E por último Vou mostrar Eu vou mostrar Só porque Está Na mesma Prateleira Os marcadores De livro Gente Esté Esté sim, mas eu não quero jogar fora. Como uma pessoa formada em design, eu não posso jogar isso fora. Isso é um trabalho, sabe? Enfim, se vocês verem algum aí que vocês queiram, me fala, a gente dá um jeito de se ver e entregar. Porque realmente tem muito, muito mesmo. E eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu até parei de pegar, porque como vocês podem ver, não faz sentido, né? Lembrando a você de parar acordado. Tá. Lembrando a você de parar acordado. Alexa, parar. Então, eu achei que eu ia acordar mais tarde, né? Mas acabou que eu caí da cama. É isso. Esses são os meus mangás. Já devolvi os outros pra cá. E agora eu vou guardar o restante ali. E limpar o restante da estante. Que não é uma tarefa fácil. Então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Todas as informações estarão no box de informações. E se você gostou e não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada por assistir mais uma vez. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho